Estou aqui tomando um segundo cafezinho do dia e admirando. Essa vista maravilhosa. Vamos começar o vlog de hoje. Olá divas e divos, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Aqui estou eu, Fran Lima, com a minha caneca na mão, que eu vou tomar um café de cima. Eu estou bem, espero que vocês também estejam muito bem. Primeiro, bem-vindos a todos aqui no canal. Para quem não me conhece, eu sou a Fran Lima. Eu sou cearense, mas moro na Espanha. Sou uma dona de casa. Aqui eu mostro, nesse canal eu mostro vlogs de limpeza, para que você se anime a limpar sua casa, a cuidar das suas coisas, a cuidar de você, a se amar, a cuidar de si. Mostro um pouco da Espanha, um pouco desse lugarzinho aqui, que eu amo morar aqui e mostro sempre para todos vocês. Então, eu te convido a assistir o vídeo de hoje. Se você não for inscrito aqui, inscreva-se aqui, ative o sininho para você receber uma notificação cada vez que eu liberar um vídeo aqui nesse canal. E eu já vou começar te agradecendo por você assistir esse vídeo. Gratidão antes de qualquer coisa. Primeiramente, obrigada. Vamos começar? Bora! Deixa eu tomar meu segundo café, porque estou... Então, minha gente, como eu falei, já estou no segundo café da manhã. Eu sou igual o motor de fusca velho, eu sou igual o motor de carro velho. Eu custo apegar, minha, eu custo arrancar, mas também quando eu arranco, eu só paro quando eu termino. Tomando esse segundo café para ver se eu acordo para a vida. Ainda tem uma louça ali, que eu tenho aquela louça que está ali, a louça do meu café da manhã e da Sofia, que eu tenho que recolher a louça limpa do lava-louça e colocar aquela. Por isso que ela está lá em cima. Vou terminar meu café. Hoje, eu não vou trocar capa de adradão. Hoje, eu só vou trocar a mesma roupa de cama. Eu troco a roupa de cama uma vez por semana e as toalhas também eu troco uma vez por semana de cada banheiro. Então, a limpeza de hoje não é aquela limpeza braba, é aquela faxina de manutenção. Eu vou limpar os quartos e vou dar um organizado na sala. Tchau. 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 Tudo limpou, eu adoro! Ai, tudo não, tudo não que ainda falta limpar. Eu ainda tenho umas coisas por limpar hoje, mas enfim, aqui em cima, os quartos das meninas, a sala tá repassado, o Rol tá repassado. Felicidade da pessoa. Quando você entra aqui nessa sala, a visão que você tem é essa. Nessa sala de jogos e de estudos da Clara e da Sofia. Aqui eu deixei as duas mantas. Uma manta lilás, porque a Clara gosta muito de lilás, e uma manta rosa, porque a Sofia gosta muito de rosa. Eu deveria ter colocado ali, né? Era uma... Peraí que eu vou colocar. Vou mudar, peraí. Mudei também ali as almofadas. Coloquei uma lilás e uma rosa, como as mantas. Uma manta rosa, uma lilás, uma almofada rosa e outra lilás, e essas pequenininhas pra dar assim um tchanzinho, porque eu tenho que deixar a manta no sofá porque ainda tá frio. Apesar de que a temperatura, graças a Deus, tá começando a subir, mas ainda temos... No finalzinho de tarde faz um frio danado. Aí só Jesus na causa, mas a temperatura... Essa hora mesmo a temperatura tá maravilhosa lá fora. Olha que linda. Aqui de cima ficaram as flores. flores. Olha o meu marido dizendo que essas flores não vão ringar, não. Não vão ringar, não. Ringo, ringador. E eu subi as cortinas, como vocês viram, tem o ódio dessa cortina. Essas cortinas eu tenho uma briga grande com elas, porque o bicho arnógeno dá pra subir, mas elas acabam subindo. Eu sou brasileira, eu não desisto nunca. E aqui também... E essa mesa aqui, tanto serve pra elas estudarem, como serve pra elas jogarem. Enfim, assim vai ficar com as cortinas no lugar, vai levantar e assim. E pra finalizar aqui, eu vou colocar um perfuminho. Minha, faz tanto tempo que eu tenho esse vidrinho, é da Zara Home. Faz tanto tempo, tanto tempo, não acaba nunca. E claro que enquanto não acabar, como eu amo, eu amo... Eu amo o cheirinho maravilhoso que esse perfume deixa no ar. Amo esse Home Spray. Enquanto não acabar, eu não compro outro. Faz tempo que eu tenho. E ainda continua? A essência ainda tá perfeita. Aqui o quarto da Clara. E o banheiro. E o banheiro. Vou deixar a prancha. Oi. Gente, se dela ir pro colégio, ela se arruma. Deixa eu subir também aqui a peciana. E agora, deixa eu cuidar. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 lindo. Já tô pensando, quais outras plantas ou rosas eu vou comprar pra colocar aqui? Não sei. Talvez umas calochas. Assoprei as folhas, deixei ela bem, deixei as folhas, elas bem ali nos cantinhos, os cantinhos das jardineiras. E agora eu vou fazer o quê? Vou varrer e apanhar o lixo, apanhar as folhas. Porque o meu marido gosta de jogar as folhas dentro das jardineiras, eu detesto. Detesto. Aí só depois é que eu venho limpar a área gourmet. Terminei a limpeza. Vocês acreditam que eu ainda não trouxe o rodo. Eu vou no Brasil, volto e continuo fazendo aquela mesma balai de gato ali. Coloco ali naquela vassoura. Vou deixar ela secar aí. Eu vou e volto e não trago o rodo que eu tanto quero trazer. Gente, já tá maravilhoso. Coloquei a rede. Tá tudo limpinho aqui. Tudo limpinho. Ai, tão bom. Eu amo. Eu tô esperando o meu marido trazer dois armadores, porque eu vou colocar aqui também, desse lado. Pra ter duas redes. Que susto. O pessoal passa. Agora pega o tapete, que eu esqueci de colocar um tapete. a coisa. Pronto. Tapetinho no lugar. Não sei porque que as coisas que a gente compra nessa loja de chinês é tão fedorenta. É sério. Minha, esse tapete tem uma caatinga. Né, mexendo, né? Caatinga mesmo. Forte. Ai, amei. Agora eu vou fazer o almoço. Amei. Vou fazer o almoço porque já são duas horas da tarde. Não, mentira. Uma hora da tarde. E a família chega já já pra almoçar. O almoço já tá pronto. Uma carninha, uns pimentão recheado, umas abas, um franguinho pra mim, um peito de frango. E aí eu tinha um feijão. Tinha sobrado feijão. E tinha sobrado também arroz de ontem. Misturei tudo. Olha. As meninas, que elas amam. E salada com alface, tomate, cenoura, pepino e cebola. Batatas bravas, croquetas e elas amam esse frito que aqui se chama san ha komo. Agora eu vou tomar um bom cafezinho enquanto a família chega. Como o almoço já tá preparado, eu vou tomar um bom café aqui no jardim. Descanso. Por aqui eu vou terminando o vlog de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, não esqueça de deixar aquele joinha ou aquele dislike. Só não deixe de avaliar o vídeo. E se você quiser mandar esse vídeo pra suas amigas, pros seus amigos, pra todo mundo, compartilha, por favor. Vai ajudar muito no crescimento do canal. Ative o sininho das notificações. E se quiser ficar por dentro do meu dia a dia, corre lá no meu Instagram. Meu Instagram é arroba coisas de diva 2. Até o próximo vídeo. E um grande beijo. Tchau.